Um projeto social da cidade promove casamentos coletivos e o deste ano já está com inscrições abertas. Acompanhe na reportagem. A organização do projeto Florescer estava acertando os últimos detalhes com a primeira igreja batista porque é lá que vai acontecer o casamento coletivo realizado pelo projeto que há 10 anos ajuda casais a oficializarem a união. Muitas vezes os casais já moram juntos, já tem essa união, mas ainda não realizou que é o civil, que é o religioso, que é o sonho da família. E o projeto está aqui justamente para fazer esse trabalho e ajudar essas famílias. O casamento coletivo ajuda no protocolo do casamento civil, consegue descontos para os vestidos das noivas e o terno dos noivos, além de realizar uma cerimônia gratuita na igreja. Nós temos o projeto, os vestidos das noivas e os ternos, na qual a gente consegue fazer um preço bacana que possa ajudar elas, né? Porque também nós temos os cursos de costureira, lavanderia e o civil, cada casa é um caso, entendeu? Tem pessoas que têm direito, tem pessoas que têm direito de casa de graça, outras não. Então tudo isso é explicado nas reuniões mediante a documentação de cada um. Esse é o segundo ano que a primeira igreja batista apoia o casamento comunitário do projeto Florescer. O pastor Rafael Abdala ressalta a importância de fortalecer as famílias através da oficialização dos relacionamentos. Toda iniciativa que busca promover o bem-estar da família, a regularização de status de famílias que não são, digamos, oficiais, tudo isso tem a ver com a nossa pauta, que é a pauta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Família é um projeto de Deus, né? E a gente viu a importância desse trabalho e tem procurado ajudar financeiramente, com umas coisas na estrutura do casamento que é necessário e no atendimento médico das famílias que vão estar se casando. Em 2024, o projeto vai realizar somente um casamento coletivo e já tem cerca de 60 casais inscritos. A cerimônia está prevista para acontecer em agosto, mas ainda não tem data definida. Inscrições podem ser feitas através do telefone do projeto. Quem quiser ainda pode se inscrever, né? Que a gente vai começar as reuniões, ainda não tem um lugar definido, mas quando começar as reuniões nós vamos definir o local, o horário, isso aí é passado nas reuniões para os casais. Mas quem quiser se inscrever é só me chamar no WhatsApp, estou lá à disposição. Eu conheço muitas pessoas que sonham em casar na igreja. Nós sabemos que esse é um momento muito especial para os noivos, para as noivas. Então, você que se enquadra no perfil do projeto, eu quero deixar o convite para você não deixar para amanhã. Faça hoje, participe, procure a coordenação e será uma bênção para nós estender a bênção de Deus sobre a sua família. Obrigado. 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 Obrigado.